Ele falou do menor, boto maluco, retardado, nego dia, arrombado, pô, caralho, cara retardado O cara trabalha na mesma emissora da mina, fez tatuagem com o nome da mina no pescoço, que tá sempre a mostra Fez uma caralhada de música com o nome da mina, as mais estourado tem o nome da mina E foi lá e traiu a mina e tomou um pé no rabo, e eu que sou o retardado, eu que sou o tilt Vai, tilt, fuder, chinelo Vai, os guri não precisam nem mexer nos tambores, nas pipoca A magia acontece naturalmente, demora, mas vem, pai Ai, meu tiquinho, vou até abrir uma espumante Não que eu esteja feliz, né, pelo término de vocês é outra coisa que eu vou comemorar aqui Me admira a Bela também, né, uma mina que o cara vê que é de família, que é educada, fala direito Aí quer namorar com um chinelo que nem tu, que fala tauba e imbigo Só tem dinheiro, mas uma cara de vagabundo, eu sei que se o cara vê, o cara atravessa a rua O cara finge que esqueceu o negócio em casa e volta na hora e achar que não vai tomar uma curva E vou te dar a real, ela tem que dar graças a Deus que foi com mulher Teus companheiros aí tão todos se agarrando no puta merda Também não sei se tu não é chegado num vever Se tua carinha aí de macio não me engana Metido a brabinho, quanto mais brabinho piora Tipo cena de novela Cabelinho traindo a bela Do cu a bela pela fera Agora só resta chora as pitangas Lá no baile de favela E tilt é o teu cu Chinelo, vai aprender a falar, analfabeto